Mas ó, o rap naquele começo já devia ter sido uma luta do caralho pra fazer vocês, tipo, se divulgar, aparecer. Mas aí quando você me fala que colocou um guitarrista, um baixista, aí foi atrás do baterista, não mudou o som de vocês? A galera não começou a ficar, tipo, ih, mano, esse som é rap, não é? Pra caralho, pra caralho, assim. Mas a gente já vinha do rolé, de outros rolés também, a gente falou, cara, nossa... Porque a gente já sabia que a parada dos anos 90 ia ser misturada, tá ligado? Já tinha essa visão? O Skank era muito antenado, tinha um jornal que se chama New Music Express, obrigado. Tinha um jornal que se chamava New Music Express, um jornal inglês, então o Skank Sondalk, esse jornal... Aí, pô, a tendência é... Mano, o Skank foi um anjo, velho. É, mano. Caralho. Aí ele sondalka esse jornal e falava, ó, mano, a parada é essa, ó, as roupas é essa que a gente tem que fazer, a parada é... Essa aí ele fez rave, mano. Ele foi a primeira rave do Rio de Janeiro, que foi ele que fez. Mano, esse cara era um mito, velho. Tocava uma parada lá em Jacarepaguá, rumo, um terreno, mano. Botou as caixas lá, botou o DJ pra tocar. Eletrônico? Busca eletrônica, e aí a galera foi pra lá e blá, lógico, deu polícia, deu uma merda toda. Pô, mas ele também era bem eclético, né, mano? Total, total. Que louco. Nenhum, mano, desenrolado, né? Falava que todo mundo desenrolava. Que foda. Ele era aquele... Água, né? Água. Tipo, onde foi, acontece. Tá, o... Não, eu queria saber, depois, quando acabou acontecendo a perda dele, você não pensou em desistir? Como é que foi pra seguir, mano? Ah, mano, foi foda, cara, porque a parada foi que a gente começa a fazer sucesso, né, mas começa a dar certo a parada. Tem notoriedade. Aí começa a vir pra São Paulo, aí, pô, tinha uma marca que se chamava Vision, do Turco Louco. Já deu... Eu imaginei um Turco muito maluco, irmão. Vinha na mente assim... Não, cara, ele chamava o Turco Louco, ele vendia na TV, ele vendia as roupas na TV, aí ele fazia assim, ó. Não sei o que, 20 reais, ó, liga agora, não sei o que lá, pra jogar a camisa pro lado, aí, ó, bermuda da Ciclone, não sei o que lá, ó. Tem aqui... E ele tinha essa marca Vision, que era a marca americana, mó rolé, mano. E aí, ele já começou a patrocinar, a gente patrocinar. Deu duas camisas pra gente, tá ligado? A gente já tava achando que tava... A gente já tava... Tava forgando. A gente falou, caralho, mano, muito foda, a gente chegou lá, pô, pegou cinco peças, caralho, mano. Caralho, nós é foda. Porra, aí depois, cara, aí depois a gente teve um festival de Juiz de Fora, que a gente foi tocar, aí chegou pra Antiramp, Chico Salles, Nação Zumbi e Raimundos. Todo mundo com a mesma roupa. Oi, caralho, mano. O mano foi ligeiro, hein. Mano, esse cara é bravo. Pegou o que, vai estourar. Dá duas camisas pra caralho. Dá tudo pra vocês, menino, tudo aí, caralho. E na hora que vocês viram tudo igual... Pô, cheguei e vi, era uma camisa que era meio rasta, assim, tá ligado? Pô, camisa com corte bonitão, sabe? Naquela época era foda. Tem as camisas com... Toda trabalhada. Toda trabalhada, mano. Aí, caralho. Mas aí, a gente... Essa parada, cara, foi que daí começa a dar certo. Eu lembro que foi, tipo, uma viagem... Os cães que começaram a ficar doentes, falaram... Vamos botar um terceiro vocalista na banda aí... Que ele não me contou que ele tava com a Aids, tá? Porque, pô, naquela época é o maior preconceito, tal, não sei o que lá. Mal visto pra caralho, sim. Aí, quando ele descobriu que tava... Ele trabalhava botando aquelas paradas de loteria no... Nas lotéricas, assim, sabe qual é? Aquelas cartazes. Sim. Ele ia botando aquelas paradas lá. E aí, ele largou o emprego e falou... Eu falei, vamos trabalhar comigo nessa parada de camisa aí. A gente já fica junto o dia todo, tá ligado? Já fortalece. A gente já... Se o Ney dá mais. Lembra um dia que ele falou, pô, vou no médico ali. Tô com pneumonia e tal. Aí, ele voltou. Ah, tô meio mal. E ele não falou nada, né, cara? Só que a banda foi andando e eu fui, tipo... Caralho, mano! Pouco, cara, né? E ele ia afundando, tá ligado? Caralho. Porque naquela... Cara, hoje eu não sei se eu tive medo de saber que ele tava doente ou se eu realmente, sei lá, não percebi e... Pela euforia. Pela euforia, tá ligado? Eu fui que fui, tá ligado? E aí, ele falou, vamos botar o terceiro vocalista. Eu falei, não, o que tá maluco, mano? Porra, só nós dois mesmo já. A gente já quebra. A gente já quebra já. Ele falou, não, vamos botar o Black Air. Aí, o Gustavo já, pô, não, tem a minha parada com o Speed Freaks. Botar o Benegão, pá, não sei o que lá. O Bernardo foi entrando, o Gustavo também, o Gustavo Black Air. Tinha um show que a gente foi fazer em Curitiba, foi com o Gustavo. A gente foi pra Belo Horizonte, porque a parada já tava andando, tá ligado? E ao mesmo tempo que aconteceu isso, o Raimundos foi e tocou na rádio aquela... Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí, pra vocês, foi tipo uma vitória também, né? E aí começou a abrir uma porta, assim, tá ligado? Tem uma nova geração vindo aí, tá ligado? A geração dos anos 80 já tava aí, já tava grande. Aí tem uma nova rapaziada vindo aí, num movimento novo, né, cara? E aí, cara, uma vez eu cheguei no Rio, o Marcelo e o que a cara baterista do Rapa, passou lá em casa e falou assim, mano, nosso amigo tá mauzão, hein? Aí eu fui na casa dele lá, ele tava muito magrinho, mano. Eu já não via ele há uma semana, 10 dias, tá ligado? Ele tava, tipo, um palito. Tava bem mudado. Ele tava um palito, mano, tipo, assustador, tá ligado? Aí ele falou, porra, vou morrer, mano. Tô com AIDS. Eu disse, não, cara, não, não, tu não pode morrer agora. Nossa, ele te contou nesse dia, mano. Assim, tipo, grosso, pra caralho. Eu falei, caralho, não, mano, tu não pode morrer, não, que tá maluco. Não, 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 cara, as paradas estão dando certo. Você soube só nesse momento? Eu tremia. Chega que eles preservaram. Já tinha uns caras falando pra mim, porra, o cara tá com AIDS. Eu falei, mas, irmão, tá maluco? Fala isso com a cara, não, porrada comia. Mas nesse dia que eu falei, caralho, o cara tá mesmo, tá ligado? Eu acho que eu falei, tá tudo dando certo, mano, não é possível. Mas ele te deu um papo? Não, ele só falou, mano, vou morrer, tô com AIDS. Nossa. Eu falei, não, não, tu não pode morrer, não, mano, tá maluco? Não, não faz isso, não, pá, não sei o que lá. Aí, pô, ficou lá deitado, tá ligado? Aí foi meio foda esse dia, assim, levei ele no banheiro, magrelinho, assim mesmo. Não consegui nem ficar em pé direito, tá ligado? Aí, pô, e a mãe dele, a madrasta dele, não deixava entrar na casa dele, porque eu era mau elemento, tá ligado? Pra cabeça dela. Talvez seja mesmo, não sei lá. Não, porque não. Aí, porra, cara, a gente... Nesse dia ela deixou, eu fiquei lá com ele a noite toda, lá vendo vídeo, tal, não sei o que lá. No dia seguinte eu ia participar numa palestra na UERJ, já tava, tipo, dando palestra. Já tava voando, né? Falando de cannabis na palestra, falando de maconha na UERJ, com gabeira, com uma porra de gente, assim. E aí eu lembro que eu fui lá e aí cheguei em casa, minha vizinha... Dá uma notícia. Dá uma... Fala, ligaram aí, falaram que os cães... Minha mãe veio falar comigo. Minha vizinha não quis falar comigo, falou com minha mãe. Minha mãe veio falar comigo. Eu tava jantando, assim, eu vomitei a comida toda, assim, fui deitar. Minha mãe falou, que isso, cara? Falei, não, vou dormir, mãe. Aí ela, pô, não, vai lá, vai lá, cara. Vai lá, vê se a família tá precisando de alguma coisa, teu melhor amigo, vai lá. Aí, ô, caralho, eu saí correndo. Parecia a cena de filme, mano. Saí correndo na chuva, assim. Não acredita, né? Cheguei lá, mano. Tava o cara lá. Aí, ô, caralho, caralho, mano. Puta merda, não tô acreditando. E aí, a tua pergunta, se pensou em acabar aí, puta, mano, eu falo... Porque, pô, era um sonho compartilhado legal, tá ligado? Não, e ele te chamou a paparalha pra vocês dois. Essa parada é uma parada que eu não desejo pra ninguém, tá ligado? Nem pro maior inimigo, tá ligado? Tipo, uma... Eu falo que, pô, foi tipo uma porrada muito grande, assim. Porque tava, tipo, as coisas tavam dando certo. Primeira vez na vida, tá ligado? Depois de vinte e tantos anos, né? Depois de vinte e poucos anos. É a primeira vez na vida que eu tava me sentindo importante, bonito. O que que te deu força de novo, irmão? Cara, então, aí a madrasta dele me chamou. Aí chamou eu e a galera da banda. Falou, pô, cara, eu vi vocês falando que vocês vão acabar a banda. A gente foi... O jornal veio perguntar e tal. Aí a gente já tinha algumas gravadoras querendo gravar a gente. A gente já tava enchendo show, sei lá. A gente já tinha feito um show no circo voador lotado. Caralho! Isso já tinha sido foda, assim. Pelo menos ele fez uns... Porque nosso sonho era tocar no circo voador, tá ligado? A gente falou, porra, mano... Ele sentiu a fama, ele sentiu o amor. É, cara. Porra, minha mãe falava assim, cara... Tá ligado que esse cara é um anjo na tua vida, né? Ele veio assim, botou a parada no teu colo e falou... Pô, agora eu posso ir... Irmão, a gente tá trocando ideia agora. Eu falei isso, mano. Lógico que sim. Com certeza. Que foda. E aí, cara... Aí foi isso, tá ligado? Aí o cara... Quando ele chamou, falou... Aí a gente falou, cara, vamos gravar um disco, então... Depois a gente vê o que a gente faz. E aí fodeu. Aí a gente gravou o disco em homenagem a ele. Aí falou, ah, não vamos acabar a banda, não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O Bernardo foi parceiro pra caralho, tá ligado? Porque o Benegão tinha umas três bandas já. E ele falou, cara, eu fico aqui. Vamos tocar a banda. Falei, Bernardo, grava comigo o disco aí. Me ajuda a cantar. Canta as partes do Skank, tá ligado? Aí ele, beleza, claro, pá, não sei o que lá. A gente foi lá, fez. E... Aí, cara... Aquela parada de moleque também, tá ligado? A vida continua, né, cara? Então a gente era meio... Sei lá, nem era sonho, né? Porque eu nunca tinha escrito essa porra. Não, mas eu acho que seria muito pior se você tivesse desistido, mano. É, claro. Imagina o velho agora carregando essa porra. Falando, pô, não, quando eu era moleque eu tive uma banda. Quase estouramos, não sei o que. Não, você é doido. Pelo amor de Deus, você deve viver frustrado. É. É. E aí 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 E aí